Salve Populiquim, vos fala é Fábio Grácia E o Draco A Gil E o Gabs Ho 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 Agora sim podemos falar que É Natal É Natal É Natal Aê Tá com sapo cheio já Tô sentando bem no colo O Rodrigo não gosta de sentar no colo do pai não É, ele tá ao contrário então Eu espero o ano inteiro com isso Então, senta aí no colo do pai Natal E assiste esse programinha chamado de Tá na loja Edição de Natal Feliz Natal Antes de mais nada gostaria de dizer Muito obrigado a você Esse ano aqui foi porrada Esse ano aqui foi Tiro, facada e bomba Foi, foi, foi duro Mas graças a vocês resistimos Mas essa não é uma mensagem final não Semana que vem a gente ainda tem Tem alguns dias de loja A gente vai até o último dia da loja 28 Beleza Ele vai trabalhar 26, 27, 28 Terça, quarta e quinta Isso E aí a gente vai fazer uma pausinha E volta no dia 5 Que é quando você também recebe Pra voltar na loja E conferir aí o que você não pegou Mas a gente tem muita coisa aqui pra falar Mas gostaria de dizer que esse programinha aqui é patrocinando pela camisetaria As Baratas A melhor camisetaria deste país Só você tá Hoje por enquanto Certo E é isso Entra lá no site dos caras também E faz o Natal do Baratão feliz Porque lá tem muita coisa legal Muitos presentes bons aí Certo E somos patrocinados A gente também patrocina Somos apoiadores oficiais Do site Universo HQ O melhor conteúdo nerd Que você vai achar aí na sua internet Beleza Você pode também ser um apoiador Com apenas 5 reais Você já apoia Vai começar a usar o Natal de Zegas Pô Com 5 pontos Você consegue um desconto maior de frete Por exemplo Nosso frete grátis A partir de R$2,99 Com o Universo HQ A gente diminuiu Então a partir de R$180 Então o frete grátis Além do 5% Em pré-venda E De lançamento Em pet Qualquer promoção Entendeu? Você também participa dos sorteios dos jibis Que a gente manda pra eles Exatamente Então um sorteio mensal Participa do Podcast com o Fins do Universo Participa de live com os caras É só a vontade A vontade cara É assim Você ainda Além disso tudo Você apaga um puta trabalho Que tá aí há mais de 20 anos Falando de jibis Que é o que a gente gosta Pra caralho Tá aqui Toda sexta-feira falando Exatamente Muito legal aí Poder contar com o apoio de vocês aí Sempre Então vamos lá Que a gente precisa Comprar tinta pra pintar Loja nova, hein? Vamos lá Vamos lá Tá saindo do forno O forno tá saindo de lá agora Mas tá saindo do forno Eu vou ter que levantar Porque a loja vai abrir daqui a pouco Então continue aí Tchau galera Até ano que vem Falou Gaps Ho 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 Vamos começar pra esses aqui Da Excelsior Olha só Boa, boa Vamos lá Começa aí Ó Chegou aqui pra gente Tava em pré-venda Caverna do Dragão Da Excelsior O pessoal tá pegando bastante Você aí Mais de 30 anos Assistiu Caverna do Dragão Na televisão Curtiu o desenho Leva o gibi Que tem aqui na loja pra gente Eu fiquei sem Temos aqui também Cyberpunk 2077 Blackout Pra quem curtiu o jogo Pra quem curtiu a linha Isso daí é E pra quem gosta de Cyberpunk Bem legal É um quadrinho da Darkside Da Dark Horse Books Aliás falando Da editor Excelsior Também Bem legal Ele também tava em pré-venda Tá Vamos falar Agora sim Vamos falar do que? Vamos falar do que? Vamos começar com o elixir daqui Da IGBC Que a maioria Estava em pré-venda Reposição de Heroes Do Inyo Asano Chegou aqui pra gente Decadência Muito legal também Esse daqui também é do Inyo Asano Ele tá cheio dele hoje Fênix Volume 1 Do Osano Tezuka O mestre Vai ser em quantos volumes Esse? Lembra? Esse daí eu não sei Eu acho que é 2 ou 3 E mais um mestre Junji Ito Declino de um homem Esse daqui é um formatá Só Que vem pé sozinho É pra quem gosta de Junji Ito Esse daí é um prateio Mas eu falo Porque esse daqui é do meu mestre Então faz esse daqui Pago Esse aqui A sereia da floresta Bem legal também Né Esse projeto de Esse daqui é do Do Hiro Kawahara Tá aqui ó Bem bacana E chegou aqui também Soundtrack do Magic Com um dos melhores rappers Deste país Que é o Rashid Muito, muito foda Muito foda Legal Aproveitando pra dizer Que a loja nova Ano que vem Vai ter um lugar Bem legal Pra gente poder fazer eventos Né Vai ser bem bacana A gente já tá com uma lista Bem legal aí Né Eu não vou falar Agora Porque senão A concorrência Vai querer copiar nós De o Exatamente Tem que atividade Vai a Ressas infinitas Então é isso aí Ó Vamos falar agora De Tem mais JTBC Tem mais JTBC Tem mais JTBC Ah Mais prefeita Que dividido Olha Do Max Andrade Aqui o Tools Challenge Edição Definitiva Volume 1 Bem legal O Tools Teatro Original sai de quantos volumes Você lembra? Sai de 6 Em 6? É que eu acho que são 5 E tem mais um spin-offzinho Lá Lembrando que o Max Que fez Anjinho Fez Juquinha Ele também Ele ganhou Por esse trabalho aqui Um prêmio lá no Japão Se não me engano Acho que o melhor Mangaká estrangeiro Muito foda O que é bem difícil Ó Alice In Borderland Esse daqui é o volume 2 Uhul Esse daí eu não sei Se ele é inspirado Na série do Netflix Ou se a Netflix Inspirou nesse mangá A Netflix Inspirou no mangá Ó Esse daqui chegou também O Gênesis Evangelho É uma reposição Do volume 3 Da edição de colecionador Muito legal Você que não conseguiu Pegar antes Quando tinha Pega agora Chega aqui também 9 horas Esse daqui é a edição De luxo Muito bonito mesmo Olha E aqui ó A Kira volume 6 Finalmente chegou Ele estava em pré-venda E está aqui na minha mão Agora E nós vamos falar Muito mais dele Daqui a pouco Mas você também pode comprar As pré-vendas com 30% Eles ficou com desconto de 20% Que é o de lançamento deles Tá Mas está aqui na minha mão A Kira O último Que fecha em 6 volumes Beleza Lembrando também Que a gente está com um cupom especial Aí no nosso site Que é o Natal é na ACB Está passando aí na sua tela também Que ele vai te garantir Mais 10% De desconto Né Em todos os produtos aí Tirando os packs Ofertas da semana E o pré-vendas E também uma outra aba De produtos especiais Que a gente vai falar Daqui a pouquinho Tá Mas o seu cupom Você vai praticamente pegar Com 30% Os lançamentos Que já são com 20% Tá Então vale muito a pena Porque ainda tem bastante coisa A loja está munida E é para você Né Mesmo que você não vá receber Agora para o Natal Né Inclusive é um negócio Que a gente gostaria de falar Que é o correio Abarrotado Aí A gente está fazendo de tudo Para Pintou pedido Virou no outro dia Entregar Tenho ficado aqui Até as 10 da noite Todos os dias Praticamente Para fazer os pacotes Quando a gente chega Aí o Rodrigo também Já está no andamento E a Giovana Começa a separar Já os próximos Para a gente fazer Na parte da tarde Então A gente está se esforçando muito Mas Tem coisas que não dependem da gente São os correios mesmo E você falou de cupom de desconto Sabe onde tem mais cupom de desconto? Aonde? No canal do Chico Barney Chico Barney Como que está com um cupom especial Para quem Comprar lá Você vai dar um cupom especial Secreto Você vai ter que ver os vídeos E Também no Ministério dos Quadrinhos A gente apoia muitos Criadores de conteúdos bons E lá também tem um cupom de Mais 10% de desconto Mas você vai ter que ver os vídeos também Vamos lá então Vai Vamos falar agora De mais mangá Vamos falar das mangas da editora Panini do Planet Esse mangá aqui Shoujin X Volume 2 Isso é muito foda É do Issui Ishida Mesmo criador De Tokigol Chegou aqui também Boruto Volume 20 Eu acho que esse aqui é o último volume Pre-timeskip Chegou aqui também Finalmente O Golden Line O volume 9 Da parte 5 de Jojo Não é minha parte favorita Mas muita gente curte Então já garante o seu Para chegar na parte 6 E One Piece 105 Não acaba nunca Esse daí é logo após a luta com o Kaidu Chegou aqui também Na moral de aluguel 30 E esse daqui Parece que não acaba nunca mesmo Esse daí não acaba nem ferrando Chegou aqui também Tania de Erbil O volume 27 da saga Isso aqui gerou até inclusive Uma discussão aqui na loja Todas as capas são iguais Pelo amor de Deus É uma dificuldade Exatamente iguais Se você receber sem querer Algum trocado aí É porque É porque é realmente muito difícil Temos dois infiltrados aqui Da JPC Que estavam embaixo da pilha Mas agora já é tarde Temos aqui ó Reposição do Myrreira Karina 37 Reposição do Haikyuu 8 Muito bem Só um manga agora Que é o The Ancient Magus Bride Esse daqui é o volume 15 já Da série E esse daqui é o manga da The Beer Não confundir nem com o Panini Nem com o BBC É E antes de falar dos fast food Chegou aqui também Uma Criança Palestina Da Martins Pontes Muito legal Mas a gente tem que falar também Dos nossos amigos Juliano e Dani Do Páginas Amarelas Eles são com uma página aí No Instagram Fazendo resenhas Sobre vários tipos de quadrinhos E lá também tem um cupom especial Pra você que for lá No lista deles E também dá uma passadinha Também no Ministério dos Quadrinhos Do canal do YouTube Muito bacana Do nosso amigo Alessandro e companhia Que eles fazem umas resenhas Bem legais Fazem uns bate-papos bacanas Com o pessoal do Brasil Primeiro dos quadrinhos também E é um assunto sério aí A gente Só apoia a gente Que realmente fala de quadrinhos Garstonzinho de Mega Store Fora daqui Vamos lá Tem mais coisa antes Dos fast foods Esse daqui Esse daqui ele tava no dia do quadrinho grátis Uma mostra dele Do primeiro capítulo E aí agora finalmente chegou Ele integral Que é o Rain É uma história super interessante O pessoal que curte um terror Curte um mistério Vai adorar esse daqui Agora sim Agora sim Vamos falar de fast food Começando por este daqui Da DC Melhores do mundo O Batman Superman Esse aqui é o volume 13 Aqui ó Vingança do Ultramorfo E um dos melhores Para ver super heróis atuais Assim que tá sendo publicado Não sei se é o melhor Vai ver de pá caralho Eu admito que é muito bom Chega aqui que tem a saga do Flash Esse daqui já é o volume 5 Capa legal hein Capa legal Capa bem bonita Só nem capa bonita Esse daqui particularmente Eu achei muito louco também Volume 33 já Da saga do Batman Esse daqui também não acaba nunca Não, acaba nunca Já tá na saga do Na parte do Azrael É, vai começar a queda do morcego O devoto de São Dumas Você conhece o Dunya? Não, não conheço Chega aqui ó Batman Gris da Noite Do Art Goodwin E essa capa é linda pra caramba Eu tô pra pegar isso daqui Chegou aqui também Stranger Things Esse daqui já é o volume 5 Volume 5 É Pro pessoal que curtiu a série Agora também tem o quadrinho E uma capa bem inspirada No Indiana Jones Bem legal E é Bem bonita E isso daqui que foi, voltou, foi, voltou Mas é uma obra de... Uma obra-prima Não vou falar agora de arte Porque é o John Romita Jr Eu não gosto da arte dele Mas é o Wolverine Inimigo do Estado História muito legal, né? E eu odeio admitir Mas a arte do Romitinho Funciona muito bem aí, cara É Muito bem Apesar de eu não ter gostado da capa Porque eles recoloriram Ficam meio bizarro Não é o uniforme que eles usam Dentro do quadrinho Mas dá pra... Não, mas é legal O Wolverine é essa pegada, sabe? É... De agente do departamento H Enfim Eu acho muito forte esse sistema Ganhei de espionagem e tudo mais Ganhei de aniversário Ganhei de aniversário ano retrasado Exatamente É isso aí Agora vamos falar algumas coisinhas aí Tem uma aba nova aí Temporária no nosso site Que é o presente de Natal Tem uma abinha ali, ó Que vai ficar lá em cima E a gente selecionou alguns produtos Pra vocês aí É... Com alguns descontos bem bacanas aí, ó Só vou falar aqui, ó O box do Demon Slayer Tá com 30% Tem o pack do Akira Do 1 ao 6 Tá com 30% O pack do Sandman Tá com 40% Né? O Sandman do 1 ao 10 Ele completinha a história Principal O teu pack do Jujutsu Kaisen Exatamente Do 1 ao 22 Olha, do 1 ao 22 Só a gente tem isso no mercado, hein? Olha só Com 25% O Omnibus Tem uns ônibus aqui Então, hein? Então vamos lá É o Omnibus do Homem Animal Tá com 40% Muito famoso O Cebolinha O primeiro da Biblioteca Histórica Do Maurício de Souza Tá com 40% O... Reimpressão do Mônica Tá com 35% Monstro do Pântano Do Alan Moore Volume 1 Tá com 30% Absoluto O terceiro volume Do Omnibus Do Homem Arango Todo de McFarlane Tá com 35% É... O Monstros da Todavia Tá metade do preço Olha só, hein? O Omnibus do Warlock 30% O Odisseia Cosmeca 60% Berlim 45% Arlindo 40% E Tosco 60% Dá uma olhadinha lá Descontos de 25% A 60% Pra você fazer É... Além do nosso Já tradicional É... Segunda-feira Né? Exato Com ofertas da semana Né? A gente tá fazendo Uma edição especial De Natal Pra você dar uma Rebanhada Né? Você fala assim Meu Deus do céu Olha isso Essa é a hora De eu pegar Esse quadrinho Né? É... A gente pensou em todo mundo Tem Nangá Tem quadrinho de herói Tem quadrinho filosófico Tem clássico Tem quadrinho nacional Tem... Tem de tudo Exatamente É uma forma De a gente agradecer Todos vocês aí Né? Por esse ano aí Beleza? Então é isso aí Ó Não se esqueçam de curtir A página das redes sociais Facebook, Instagram Tudo mais Cozerado todo Tem o site também que é Comicbom.com.br É só o Comic Shop É um clique de você Ou venham aqui na loja Tijuco O Tijuco Preto número 361 Pertinho 5 minutos 10 minutos Do metrô da tua pé Exatamente Lembrando também Que a gente vai Tá rolando aí Aquela O Natal NACB Aquele cuponzinho E aqui na loja Também é a mesma coisa Tá? Você vai pegar Todos os descontos Normais aí É... Aqui na loja física E se você passar De 399 Que é a mesma regra Do cupom Você ainda vai ganhar Mais 10% de desconto Aqui na loja física Tá? Então vamos vir aí Sabadão ainda Dá pra pegar Bastante coisa Sexta-feira Dá pra pegar E a gente sabe Que vocês estão Com 13ª na conta E não adianta Ah, não tenho dinheiro Tem sim Se eu tenho Vocês têm Um amigo meu Ele olhava aqui E falava assim Você tem 5 reais Pra ouvir na sua carteira Tipo Um abraço pra você Aliás, eu queria mandar Um abraço Pro nosso amigo O Maurício O Mau Costa Que tá sempre aí Com a gente Sempre que ele vem aqui A gente bate um papo Ele apoia A gente apoia a gente Pra caramba Aí O cara a gente voou Certo? Vamos começar a homenagear As pessoas Que estão sempre presentes Aqui com a gente Em todo o que tá na loja Já tinha falado disso Mas geralmente A gente acaba esquecendo Porque é muita coisa Pra falar Tem mais pouco Mas é isso aí galera Muito obrigado A todos vocês E vamos fazer As últimas compras De Natal Beleza? Quem quiser trazer Chocotone Pra gente A gente assina Aliçone também Ou bengala dança Pra você Falou Valeu Valeu pessoal Pes Pes